Pararara! Bom dia! Bom dia amigos da internet! Está no ar o show do esporte! O melhor futebol do mundo! Aqui no estádio Herbert Richards Coração da zona norte da cidade do Rio de Janeiro Comando do diretor responsável da TV Globo, Mário Vasconcelos Diretor do jornalismo da TV Globo Isabela Marias Marcelo Rezende Marcelo Rezende Marcelo Rezende da TV Record está aí hoje! O grande Marcelo Rezende veio hoje! Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos Diretor do jornalismo da Rede Globo, Isabela Marias Marcelo Rezende está aí hoje! Itália e Brasil! Vamos ver o que vai acontecer! Lembrando o clássico de 82 E também a final de 94 Vamos ver o que vai acontecer! São Sebastião Felipe Felipe Luiz Temporão Rodrigo Sosa de Luiz Temporão Quase chamei ele de Luiz Temporão Meu Deus do céu Desculpa aí! Carlinhos Carlinhos Porque quando eu narrei o primeiro jogo do Rodrigo Eu devo ter chamado ele de Luiz Temporão sem querer Porque ele é bem parecido com o Luiz O Rodrigo E aí Eu transformei o cara no Sosa de Luiz Temporão É bem parecido com o Luiz Temporão Vamos lá Esse é Pedro Carvalho Sócrates Luiz Guilherme Brasil e Itália Show do esporte Melhor futebol do mundo Diego Costa Passarinho, brocador ou artilheiro O torcedor do Flamengo sente saudade dele Do camisa Camisa 9 Do Flamengo agora do passado Pelo menos o Flamengo foi campeão O cara foi O cara saiu daqui consagrado O cara agora é milionário Tá aí Sócrates Contra Marco Aurélio Vamos ver o que vai acontecer Itália 0 Brasil 0 Diego Costa Manda pra fora Diego Costa Que é o cara agora no Chelsea O Mourinho Ele aposta bem né E o Diego Costa vai fazer bonito Lá no futebol inglês E a seleção da Espanha Do campeonato Vamos ver em 2018 o que ele vai fazer Se ele estiver lá Já que é o Sucessor do Fernando Torres E também Dos atacantes todos Que foram embora da seleção espanhola O show do esporte continua Bruno Petkovic não pegou na bola E é bola do time do Brasil Vitor vai sair jogando Tá aí o Vitor 0 para o Brasil 0 para a Itália Guilherme Correia Luiz Puper Luiz Azul Perdeu para o Bruno Datoi Esclate Só o Bruno Castro que tá fora né Tá descansando Tá descansando em casa Ele acabou sofrendo cartão vermelho no último jogo Por uma falta que ele vejo Leandro Carrara O desfalque do time da Itália O time do Brasil O desfalque Elinho Cristóvão E Bruno Walter Por problemas Acho que particulares né Eles estão Resolvendo Situações particulares Que Deus Protejam nossos amigos aí Que estejam tudo bem com eles Que tenham um ótimo final de ano Caso eles não possam estar aqui Eu estar aqui presentes hoje Tranquilo? Show do esporte Brasil e Itália Esse é o Bruno Petkovic Segue o jogo Moisés Zero para o Brasil Zero para a Itália É o clássico Brasil e Itália Show do esporte 1982 e 1994 São deslembrados hoje Tem Carlinhos e Paulo Grossi Bruno Petkovic Acertou Em cima do Sócrates Polo da Itália Serginho vai pegar as coisas lá Olha a jogada Vitor Diego Costa Perdeu para o Diego Costa Se enrolou Mas aí jogou no Sócrates Acertou o Carlinhos e Paulo Grossi Mas ganha o lateral Sócrates Diego Costa Felipe tomou a bola dele Está valendo Bruno Petkovic Mandou para o gol Gol Da Itália Gol Dele Bruno Petkovic Bateu Bateu assim rasteira No canto esquerdo do Beto A Itália sai na frente Gol da Itália 1 para a Itália 0 para o Brasil Vamos ver o que vai acontecer gente O jogo promete muitas emoções 1 a 0 para a Itália Lá vai o passarinho Um brocador tentando Aí Foi bravora Vamos lá gente Brasil Itália Itália na frente 1 para a Itália 0 para a seleção brasileira Turma do Mário Vasconcelos e da Isabela Farias lá no Jardim Botânico Estão lá na rua Na rua Jardim Botânico E o bicho vai pegar Diego Costa Ganhou do Felipe E o Felipe ganhou dele E atrasou para o Ricardo Itália na frente Luiz Guilherme Pedro Carvalho Sócrates Desperde para o Bruno do Petrovic Fez um gol rasteiro Em cima do Carlinhos está sozinho toda hora Toda hora Em cima do Beto 1 a 0 para o time do Da Itália Time Show do esporte continua Carlinhos e Paulo Rossi Vamos ver o que ele vai fazer Jogou do Sebastião Time italiano vai vencendo Vai segurando Vencendo por 1 a 0 Luiz Pumper Rodrigo Sosa do Luiz Temporão Mandar mal E o Vitor está jogando Vitor Vitor Lança Passarinho Brocador Tem Marco Aurélio na defesa Lançou Será que agora vai sair o gol? Luiz Guilherme Contra o Bruno Petrovic Vamos ver o Passarinho Brocador Olha que ele Fez a falta Ele fez a falta em cima do Rodrigo Do Sosa do Luiz Temporão Pegou pesado Fala por favor da Itália É o time da Itália aí Sebastião perdeu pro Luiz Guilherme Diego Costa Luiz Pumper O azul Tem o Vitor na canhota Tem o Luiz Guilherme no meio Tem o Diego Costa mais atrás Pedro Carvalho Sócrates Pedro Carvalho Sócrates joga pro Luiz Pumper Caiu Que incrível Meu Deus Meu Deus Lateral Vai reverber ae Passarinho dá papo não Passarinho Dá papo não Que bola Marco Aurélio Perdeu pro Passarinho Brocador Olha que ele vai Olha que ele oportunista caiu A pênalti Não caralho Vou cair nesse por trás Penalidade máxima Carvalho Cartão amarelo pro Marco Aurélio Pênalti Penalidade máxima para o time do Brasil O Marco Aurélio derrubou o passarinho É pênalti para o Brasil Quem vai fazer a cobrança é o Diego Costa Ele foi Gol Gol Do Brasil Gol Brasileiro Diego Costa mandou lá no canto esquerdo do Ricardo O Ricardo foi no canto direito E o Diego Costa no canto esquerdo Mandou no canto esquerdo Do Ricardo É gol Brasileiro Empata o Brasil Um para o Brasil Um para a Itália Vai Carlinhos Paulo Rossi Sebastião Caio Guilherme Correia fez a falta Exagerou na assinatura Fez a falta Brasil 1 Itália 1 Bruno Petkovic fez o gol da Itália Diego Costa fez o gol do Brasil Vamos lá Beto já está orientando a defesa do time do Brasil Falta a favor da Itália Seleção Italiana vai empatando com o Brasil O Brasil vai empatando com a Itália Vamos ver o que vai acontecer Moisés mandou mal Mandou mal Pisou na banana Escorregou na banana Bateu mal a falta É lateral para o time do Brasil Pisou no tomate Vamos ver o que vai acontecer Bruno Petkovic Olha a jogada Rodrigo Soja de Luiz Temborão Foi longe Tiro de meta Vamos para o break Voltamos em seguida com o show de artistas na internet Voltamos já